Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 70 do Rural Ventures. 70! Boa tarde, Kirangata. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio, que é o motor propulsor desse país, nós não podemos de lembrar e bater na tecla e falar todas as vezes que a gente está aqui no nosso ambiente sagrado. Kirang, faz tempo que a gente não se encontra, hein? Faz tempo, já passou as férias, estamos de volta. Como foi a viagem? Foi bom, Berlim, 36 graus, tomando 5 dias por dia. Voltei mais gordo, mas é importante, é que foi bom, curtiu a família e agora estamos de volta. E hoje nós estamos aqui para entrevistar uma pessoa que já me falaram há bastante tempo que era para conversar com ela, nós não conseguimos casar a agenda, agora deu certo, que é a Márcia Amaral, boa tarde Márcia Amaral, diretora de inovação e ventures sênior da Agro na Deloitte Brasil. Vamos lá. Bastante coisa, né Márcia? Eu acho que agora aqui, vamos lá. Vamos lá que eu organizo as coisas. Bom gente, primeiro, prazer estar aqui com vocês, meus companheiros de esteira, companheiros de caminhada, de viagens todos os dias. Falar de agronegócio é uma grande paixão. Sim. Porque vivi o agronegócio desde pititititica. E hoje, agosto de 2023, eu estou em uma posição de senior manager, mas diretora para agro dentro da Inovation Ventures. Então, cara, é traduzir aquilo que eu vivi como vida, na minha jornada que já fui como startup, para dentro da corporate. A gente fazer essa troca é muito interessante. Fazer esses pontes, essas conexões é muito importante. É muito importante. E acho que é legal a gente conectar aqui, Márcia. Quem é a Márcia? Até chegar nesse cargo de diretora de Inovation Ventures, para o agro dentro da Deloitte Brasil. Explicar um pouquinho como você chegou aqui, qual que é a sua trajetória. Porque, antes de tudo, a gente tem que saber qual foi a bagagem que a gente acumulou aqui para chegar nesse cargo e ter tanta responsabilidade que nem você tem agora. E acho que responsabilidade com a indústria, comigo e com todo o time que trabalha junto. Como que a gente cria legado dentro dessa história. Mas vamos lá falar da Pitica? Pitica Márcia, né? Sonhava em transformar o mundo desde pequena. Muito. Eu via aqueles comerciais da ONU e eu via fome. E aquilo doía tanto. E eu falava, cara, um dia ainda vou ter uma fábrica de alimentos. Para poder enviar para a África ambientes onde eu vejo situação de fome. Tendo isso pulando muitos anos, me formei cientista de alimentos. Onde eu queria criar o Implasto Brascubas, ainda dentro da minha missão. Ou seja, a cura de todos os males da humanidade. Fui para o mercado de trabalho. Trabalhei com finanças. Tecnologia. Entendi que tecnologia seria o meu grande enabler para conseguir a minha grande missão. Fui para os Estados Unidos. Estive em duas startups. Uma de dados, um sistema de vídeo. Voltei ao Brasil e aí eu fundei a minha startup. Vale de silício ou onde você está? Não. Estava em Boca Raton. Boca Raton. Estava pertico, né? Fazia ali a minha ida e volta. A gente andava ali conversando com outros investors para tentar aportar. Ela spinofou, foi para a área de medicina. E daí eu falei, cara, preciso voltar para o Brasil para colocar a minha missão em prática. E a gente funda a Aluagro naquela época. Que época? Final de 15 para 16. Legal. Cara, era o Uber das colheitadeiras na época. Sonhávamos em atender o Brasil inteiro e aquilo era uma ansiedade gigantesca. Mas entendemos o que era a dor de validar um produto. Como penetrar. Como ter um produto centrado nos vários. Bom, fiquei na Aluagro de 2015 até o início de 20, ali fevereiro mais ou menos. Então foram muitos anos. Fiz a minha saída. Ela ainda existe. Ah, legal. Está com o meu ex-sócio, perenizando e crescendo. É. Maravilhoso. E de um estado, a gente foi para três estados na minha saída. Treze estados, né? Treze. Treze estados e de uma operação para todas as operações agrícolas. Então, aprendi bastante conversando com o produtor rural. Mas tenho muito mais a aprender ainda. Acho que a minha jornada é muito curta comparada a isso. Venho para São Paulo, trabalhei em três consultorias e essa última, Deloitte, na posição de alguém que conversa com o agro e tenta traduzir para a Faria Lima, com a ajuda de vocês, o que a gente enxerga lá nos grandes terrenos que vão alimentar o mundo nos próximos 30, 50 anos. Que legal. Que bom. E legal que você tenha a experiência de ter passado como startupeira, né? Ter vivenciado todo esse processo, né, Kira? Que a gente fala aqui. É, não agro ainda. Porque agro é um pouco diferente do que ser um founder em um outro setor, né? Acho que o agro é bem mais complicado. E você falou o desafio de falar com a Faria Lima hoje. Qual que é a sua conexão em transferir todo esse agro para a Faria Lima? Qual que é a sua vertical? Porque nós entendemos que temos várias frentes dentro da Faria Lima, né? Desde crédito, desde financiamento, desde investimento, desde rede. A gente tem várias frentes para olhar a conexão do campo com a Faria Lima. Qual que é a sua frente específica hoje? Tem tanta coisa que a gente pode fazer com a Faria Lima, né? Primeiro é desmistificar que a gente é um mercado que é só bota, chapéu, sujeira e trator. Basicamente os grandes números estão passando pela gente. Já falamos de 30% com commodity, falando de soja, milho, passando por exportação. Mas que nós somos grandes criadores de transformação em tecnologia. O número de startups que tem crescido dentro do agronegócio é gritante nos últimos 5 a 8 anos aí de Brasil. Cara, é mostrar que nós somos uma indústria prioritária. Sim. Porque tudo passa por agro. Eu acho que eu recebo algumas provocações com um sócio que é líder lá de agronegócio dentro da Deloitte. Quando uma pessoa pergunta para você, agro é importante para o Brasil? Você acha que isso é uma indústria que faz sentido a gente estar considerando dentro do nosso pipeline? A primeira pergunta que a gente deveria fazer é, você entende o que é agro? Por onde passa o agro? A agro está dentro de, engloba e ajuda numa temática de assentir sustentabilidade. A gente está falando na alimentação, a gente está falando na indústria moveleira, a gente está falando em tecido. Tudo que te rodeia, fármaco, indústria de alimentos, de suplementos, tudo que nos rodeia é agro. Combustível. A gente está falando da reinvenção aí, dessa visão do etanol dentro do mercado, através do milho. Então, se alguém questionar se agro é uma indústria que faz sentido ser considerada como pipeline, a primeira pergunta que a gente deve fazer é, como você entende o agro? E a gente tentar trazer essa clareza de que nós todos estamos envolvidos dentro de agronegócio. As grandes temáticas de sobrevivência estão conosco. Então, acho que esse é o meu papel. Sim, e você levantou uma bola muito interessante, que até me fez lembrar de um episódio que nós passamos hoje pela manhã, hoje é 1º de agosto, como você comentou. 1º de agosto de 2023. Nós fomos num evento chamado MS Day de investimento no Mato Grosso do Sul, e lá eles anunciaram a ampliação da planta da impasa para a produção de etanol de milho. Então, a gente está aqui passando por um momento de transformação de toda a cadeia agro voltada ao combustível, com essa visão tão importante que a gente traz para o mundo de ser sustentável, de ser um combustível realmente que é renovável. Perfeito. E que a gente tem a noção já de que algumas empresas querem se transformar em carros elétricos, querem ter essa noção, mas você vê grandes companhias mundiais como propriamente a Toyota e a Honda, que não deram esse passo na direção do elétrico. E ontem, por acaso, eu recebi uma notícia de que a Alemanha está reduzindo a produção de energia voltada à alimentação de carro elétrico. Então, acho que a gente tem um poder muito grande na mão, e que nem diz o Nissan, a gente tem que se comunicar melhor, a gente tem que mostrar porque a gente veio e como a gente comunica isso, é a melhor forma de fazer esse negócio potencializar. E eu acho que é o grande objetivo desse podcast. Quando a gente começou, eu e o Kira, a gente falou, cara, vamos trazer as startups para o Lofote, para que elas possam ser conhecidas e mostrar o que elas estão fazendo lá atrás dos bastidores, porque realmente tem muita coisa boa, mas que não aparece. É isso. É isso. E no final das contas, você vê grandes empresas, sejam elas empresas agroquímicas, tentando reinventar a roda. tentando entender como que elas conectam os dados, como elas coletam a informação, como que elas tracionam em vendas. Cara, por que você vai desenvolver o negócio do zero, sendo que você tem um ecossistema todo ao seu redor, hiperdesenvolvido, podendo te ajudar a ser o braço de transformação, a forma como que você pereniza o futuro. Falando de modelos de negócios, e daí trazendo alguns exemplos, a gente vê diversos movimentos. A transformação da cadeia de valor, como esses caras estão começando a comprar revenda para cima e para baixo, a Basf agora, nesses últimos meses, fazendo um junto, uma junção de serviços e produtos, mais utilizando de inovação aberta para acelerar a sua proposta de valor, se reinventando, e metas de grandes empresas, como Maier, Basso e Singenta, todas elas aí, conversando sobre minimamente 30, 35% do seu portfólio estar atrelado a tecnologia, serviços e inovação. E não somente olhando para a commodity, porque a gente está falando de P&D é importante, é super importante, mas o que o meu cliente quer? E como que eu resolvo o problema dele de uma forma mais eficiente? Isso aqui está tudo lá na mão e no portfólio do Quirã. Tem vários tipos de tecnologia, né? A empresa normalmente foca na tecnologia incremental, que é pegar o que ele já tem e melhorar. Agora o startup, ele olha para a disrupção. Exato. E o corporate é muito difícil, ele faz uma disrupção, porque tem muitas camadas de burocracia para provar, então ele não quer arriscar. E então, por isso ele está agora colaborando um pouco com o ecossistema para ter essa visão de disrupção, que está chegando e muito rápido. Exato. E Márcia, vamos entrar um pouquinho na Deloitte, na atuação da Deloitte, especificamente com esse ecossistema de startups, de conexão, de validação dessas teses. Como que funciona a atuação da Deloitte hoje, ou da Deloitte Ventures, dentro desse ecossistema? Ou qual a intenção de vocês dentro desse mercado que é novo, que a gente sabe, né? A gente tem um mercado realmente novo e tem toda essa disrupção que você acabou de comentar das corporates de atuação e conectando os pontos para ver se consegue fazer toda essa amarração, né? Perfeito. Vamos lá. Então, a gente tem amadurecido assim como ecossistema ao longo de uma jornada grande, né? A Innovation Ventures tem focado na transformação de grandes projetos para corporações. Sejam elas pequenas, médias, grandes. Claro, uma contratação de escopo onde provoque uma ambição de futuro diferente daquilo que é o seu core. Mas, claro, que a gente entende que precisa ter uma evangelização, criar um ecossistema, criar um letramento, trazer um entendimento do que é inovação aberta, olhar para as avenidas de transformação que esses caras podem percorrer, além do seu core business, o que é o futuro das coisas, né? Quais são as possibilidades que ele pode explorar para se manter perene? E, olhando para a Corporate Venture, a gente tem amadurecido muito olhando para CVC, CVB e para VCLUs. E daí a gente falando, acho que daí para as pessoas... Traduzindo, traduzindo, traduzindo. Minha mãe ouvindo, mamãe, que eu vou passar esse link para você. Então, teses onde ele investe nessa startup e tem uma participação, olhando para a co-construção, junto com a startup olhando para produtos, ou olhando uma startup hiper madura, como um parceiro de negócios, onde ele ainda não tem a participação, mas ao passo do desenvolvimento entendendo que existe um futuro dentro daquele mercado, podendo haver um M&A, ou seja, fusão e aquisição, a possibilidade, só que com um valuation muito maior, né? Um custo muito maior comparado a alguém que está ali no CVC. Então, são níveis de maturidade diferentes, diferente dentro dessa relação. Riscos diferentes também. Riscos diferentes, mas também eu acredito que são esteiras mistas que podem se compor dentro de uma estratégia, né? Não pode focar num caminho só, tem que olhar para todos. O portfólio fica melhor, né? O seu custo de oportunidade fica ali controlado, o seu retorno de investimento é importante você calcular. Então, a Deloitte tem alguns clientes olhando para essas verticais, mas crescendo e aprendendo muito. E agora, com o agronegócio aqui, ó. Sim, está começando. Da minhazinha, da minhazinha. Muito bom. Muito bom, muito legal. E vocês já fizeram algum formato desse ainda ou está em estruturação? Já tem alguns formatos acontecendo e principalmente agora a gente tem um projeto super importante olhando para a indústria branca, para a VCLU. Então, fazendo com que esses caras entendam que existem formatos diferentes do CVB e CVC para se arriscarem e talvez conseguirem alcançar números mais interessantes. Mas então, é. Como que a gente equilibra esse portfólio de investimentos? Isso tem acontecido dentro de casa em projetos de inovação, sim. Até conectando as empresas com outras empresas menores, né? Para dar essa conexão. E não só isso, né? A gente tem conectado com empresas menores, mas ao mesmo tempo a gente tem interconectado empresas de indústrias diferentes para conversarem. Para ver se elas podem construir um modelo totalmente disrupto, porque disrupção só vem de uma indústria de assentina ou da própria, para resolver um problema que até então, às vezes, até nenhuma startup ou provider tinha pensado. E daí, talvez, uma co-construção com uma startup que pode ter um modelo adjacente, que pode adaptar, criar ali uma vertical de negócio interessante. Tem muita coisa que dá para construir aqui. Legal. A Deloitte, a atuação dela hoje no agro, ela se dá principalmente com auditoria, isso, né? Não, não. Como que é? A Deloitte hoje, a estrutura da Deloitte hoje tem um líder de indústria, que hoje dentro de casa está com o Luiz Otávio, que é um super brother meu. E debaixo de Luiz Otávio, hoje nós temos mais 14 sócios que estão distribuídos em escritórios ao Brasil. Ah, legal. Então, Londrina, Maringá, Uberlândia, Campinas, Cuiabá, para que a gente atenda e esteja perto do cliente foco, para ter um entendimento mais aprofundado do que são as dores do agro e como que a gente transforma. Mindset, operação e a gente conecta inovação aberta através da nossa aconselhamento, intervenção, né? Consultoria, né? Consultoria. Consultoria em geral. Exatamente. Então, é a consultoria. Hoje, consultoria compõe um grande número da nossa atividade. Ele quase sobrepõe alguns números olhando para essa fiscalização de ativos financeiros mesmo. Qual seriam os principais dores dos seus clientes no agro que chegam a vocês e têm alguns exemplos? Depende. Então, eu vou dar um exemplo de corporates. Letramento de inovação. Letramento é fazer com que esses executivos tenham um mindset, por exemplo, ágil. Entender que a gente pode testar rápido, aprender rápido, e eu vejo que eles ainda têm uma dificuldade de interagir com o ecossistema. Então, fazer essa tradução do que é o ambiente de uma corporate para incorporar uma startup com a velocidade que ela precisa, com o nível de desburocratização, porque a gente precisa desburocratizar, ainda é algo que precisa ser intermediado. Então, a construção de um processo fluido, onde aqui se fale uma língua, os processos estejam adequados para que esses garotos, essas empresas e essas PJs possam incorporar e prestar serviço e provar valor, ainda é um desafio. Então, olhando para São Paulo, para Faria Lima, acho que esse é uma baita, uma dor. Mindset, acho que é a primeira coisa que tem que mudar. Se não mudou o mindset, não... Exato. Então, tirar aquele síndrome da Gabriela, sempre foi assim, aqui as coisas demoram para testar mesmo, aqui são cinco anos para a gente entender se faz sentido a construção de um produto, se vale ou não vale, e eles entenderam que é uma relação de confiança, que ninguém está roubando nada de ninguém, de que a gente está adicionando valor. E, claro, quando a gente está falando de fusão e aquisição, é como que essas corporates não matam as nossas startups. Como que elas são um portfólio direcionado, eles entendem que o investimento é dar fôlego e know-how para que eles avancem. Abrir oportunidades, abrir portas, e não que aquilo vire um braço para a empresa se posicionar e depois aquilo virar quase que um leque de 637 produtos que não atingem a dor real do produtor rural. Ou é aquele dinossauro que perdeu o pace e está querendo comprar para falar que é inovador, digital, né? Lá no passado eu conversava com uma indústria de maquinários, às vezes eles falaram assim, Márcia, entenda, nós somos uma mamãe idosa, dinossauro apesado, e vocês são a formiga atômica, que nos escalam com velocidade, a gente muitas vezes não consegue acompanhar, nem consegue desburocratizar para incorporá-los da melhor forma possível, então segue. Então o ponto é, nós precisamos trazer a velocidade necessária para que eles consigam acompanhar as startups, e as duas têm uma sinergia no futuro, então hoje é a maior dor, letramento e conexão. E o trabalho de vocês entra no detalhe de como contratar, como lidar com essa startup, não passa pelo rito natural de compra... Precisa ter isso dentro da trilha, lá no final, acho que esse é um ponto importante, o que é inovação, letramento de inovação, como começa a inovação, como que a gente prioriza, quais são as dores, uma vez priorizada, definida essa ambição, essa priorização, a gente acompanhar esse embarcamento, porque senão simplesmente eu entrego e morre no final, morre. Legal, isso é uma consultoria que você dá para grandes empresas que estão querendo entrar nesse mercado. Isso, a Deloitte hoje tem se posicionado em... Desde a trilha inicial até o final de acompanhamento. É onde podemos explorar, where to play, how to win, e bora lá. Muito legal, isso é muito bom, porque eu vejo muita distância na hora de contratação da startup, a dificuldade... Eu vou contar um case para vocês, eu trabalhei numa startup nesses últimos anos, e era nítida a proposta de valor, era clara, tanto é que a contratação se deu, notas fiscais eram emitidas ao longo de um ano da minha estadia dentro dessa startup, eu era uma relação inversa, eu era a relação da startup com a corporate, eu traduzia de lá para cá, e agora eu inverti. O contrato não tinha saído em 10 meses por uma palavra que era gratuito ou cobrar zero. ao mesmo tempo, eu já tinha feito o batch de circularidade desses ativos agrícolas, pelo menos uns 4 ou 5 batchs de retirada, aquilo já tinha sido descaracterizado, transportado, derretido, o ativo já estava lá na indústria, já tinha sido pago, e o contrato não tinha saído. Então, se não tivesse essa expertise do bora fazer, bora acontecer, que a startup tem, dentro desse momento, simplesmente eles estariam parados em tração, falando de monetização. Então, cara, será que não existem, existem até ambientes que a gente precise trabalhar mais, como o jurídico mesmo, e o TI? Eu ouvi cases de empresas que estavam cobrando um milhão de reais para fazer o teste ali de com seguro, da diligência do sistema de TI de uma startup para a indústria de health para ver se o cara estava consonante ou não com as regras de segurança. Um milhão de reais? Kiran, o que é um milhão de reais para uma startup hoje? é se enviável, né? Enviável. Eu não sei, de verdade, é um investimento, é um aporte. Não esquece, a vida é uma morte. É uma rodada. É uma rodada. Você vai pedir uma rodada para fazer a... Não, cara, eu preciso atestar conformidade para ver se vocês me ajudam na atração? Um milhão de reais. É muita coisa, né? É difícil, né? E eu queria te perguntar uma coisa, dado que você está dentro desse ambiente, como que você vê o ecossistema dentro do... ecossistema de startups dentro do agronegócio? A maturidade desse ecossistema em comparação ao passado que eu sei que você entrou no mercado há um tempinho atrás, né? Porque é importante toda essa maturidade de entender a maturidade até porque você está falando com a corporate, né? Então, a corporate vai entrar nessa maturidade, ela vai ter que entrar nesse ecossistema e entender como que os processos funcionam e a gente sabe que leva um tempo, né? Como que você viu a evolução disso ou você acha que a gente está caminhando num pace rápido ou lento, né? Tá. Qual que é a sua visão hoje? Existem diversas coisas, né? A gente estava lá na época que o mato era bastante alto e outros tiveram antes da gente. Sim. E no final das contas, dentro do ambiente de inovação, tem o GiveFirst que é aquele que é um startup tupeiro mais antigo, mentora um mais novo e vai tentando ajudar ele a cortar mato. E eu acho que a gente cumpre muito esse papel de ensinar esse caminho e hackear e eles estão muito mais espertos. Então, na minha época, 2015, 2016, a gente entendia que nós tínhamos uma dependência da corporate para a go-to-market. Poxa, eu preciso deles para abrirem, eu preciso de um selo de confiança, de uma big corp. E aquilo era um fear para a gente. Ao passo que a gente foi aprendendo e ganhando um pouco mais de segurança, a gente entendeu que na realidade esse jogo era invertido. Poxa, será que eu realmente preciso? E o meu time de vendas, na época o executivo era o Werther, Werther, da Luagro, que continua como sócio lá, cara, a gente precisa ir para o mercado, esquece, esquece a corporate, vamos embora, senão a gente nunca vai tracionar os números. E em 2019, eu estava em uma outra consultoria, fiz uma pesquisa e elas aprenderam isso de uma forma muito clara. Elas hoje, elas decidem se elas querem falar com a corporate. Eu acho que o Kiran tem testemunhado. Aí tem duas coisas, uma é se você quer o corporate como cliente ou se você quer o corporate como investidor. Esse é muitas vezes confundido e eu acho que primeiro tem que ser cliente ou pular para achar que pode ser investidor para depois virar cliente, acho que é errado. Acho que esse caminho normalmente não dá certo, mas concordo com você, eu acho que não pode ficar só focado nisso. E eles estão ágeis, né? A gente conduziu uma pesquisa, na época eles comentaram assim, poxa Marcio, acho que assim, eu até gosto de ter a corporate ao meu redor, mas eu tenho dado muita mentoria para executivos, gerentes, diretores de como ter mentalidade ágil, de como ser ágil e de como funciona esse ecossistema de inovação e na realidade não estou tracionando tantos números, então eu preciso entender muito bem o fit. Então essa relação está muito mais madura. Eu acho que esse empreendedor de hoje sabe onde ele quer chegar com uma velocidade maior e com um ecossistema desenvolvido como de outros investidores, eles estão sabendo navegar melhor. Mudou também o perfil, a gente já falou disso algumas vezes do empreendedor durante a pandemia, eu acho que veio pessoas do mercado, da vida cooperativa, cansarem daquela vida cooperativa com ideias próprias de startups, mas com experiência daquele mercado e contatos, e também alguns recursos próprios para validar no começo aquela ideia para não sair logo no começo buscando capital, investimento e aí acho que se faz a diferença e depois para conversar com corporates, para lidar com corporates. É, a gente vê hoje muito, lógico, a gente tem a predisposição a investir em startups que olha muito para o B2B porque a escalabilidade do negócio é muito mais rápida, mas a gente tem que entender também que a conexão com o produtor é super importante na validação de longo prazo. É isso. Eu acho que... E eles vêm mais focados, eles não, assim, pelo menos pelas coisas que eu tenho notado. Rodrigues, eles não vêm mais com 487 produtos acoplados numa proposta de valor para tentar dar um tiro e acertar um. eles sabem, eles validam, eles fazem um discovery muito bom, eles entendem da dor e eles pivotam numa velocidade rápida o que é, o que deveria ser solução, são mais simples, mais objetivos. Menos apaixonado pela tecnologia, mais pelo problema e para resolver da proposição de valor mais atraente. E tem um ponto que você sempre toca também, que a gente sempre conversa, que é o founder hoje ele é muito mais maleável nas sugestões. A gente consegue direcioná-lo com uma facilidade muito maior do que no passado. Bom, a gente falava, às vezes o cara fala, não, eu estou certo e vou fazer desse jeito. Ele está apaixonado com aquela solução mesmo não tendo problema para resolver. É vender bolinho em formato de peixe. É mais ou menos isso, não faz muito sentido, para quê? E a gente comentou também sobre a disponibilidade desses fundos perdidos, de financiamento pela FAPESP e FINEP, que é legal desde que você não exagera nos doses. Se você está indo cinco anos só sobrevivendo com esse tipo de aporte, acho que tem um problema. Você sabe que o legal é aquilo que a gente comentou, eu já vi vários empreendedores que ficam indo de financiamento em financiamento e tinha um baita de um produto legal com potencial lá atrás que perderam o timing. Perderam o timing e daí você vê um baita empreendedor que tinha futuro frustrado. que estava muito focada naquela processa. E ficou olhando só, poxa, como que eu vou mexer nesse edital? Como que eu vou mexer nesse edital? Eu acho que o fundo perdido, ele pode ser uma alavanca bacana, importante, quando você já tem clareza do que é a sua proposta de valor. Aí você vai acelerar aquilo. E você vai acelerar aquilo e você não quer comprometer o equity. Então assim, poxa, vou pegar dois milhões de reais no fundo e vou fazer um co-desenvolvimento de um IoT com alguém aqui ou de alguma coisa, de um SaaS, whatever. Mas eu preciso daquele dinheiro só para alavancar aquele estágio e não me comprometer. Aí joia. Aí joia, porque Deus chega o que irando. Lembra o ano passado, Rodrigo? Você lembra o meu ano passado que você estava me pedindo tecnologia? Olha, eu consegui esse fundo e olha onde eu cheguei. E aí? Vamos para uma conversa mais séria? Aí faz todo sentido. Mas é... Tem que ser um bridge, um ponte que vai te levar para algum lugar. Não pode ser uma estrada... Uma trilha. Que não tem fim. Exato. Aí até me admira até os próprios programas aceitarem, né? Nesse formato. Eles têm dinheiro também. É uma meta. É uma meta que precisa ser cumprida. Existem alguns programas do governo que são dedicados à educação. Por exemplo, Sistema S. Sistema S, não sei se vocês já trabalharam às vezes com alguns escritórios do Sebrae, mas eles têm uma meta para investir... Trabalham muito longe do sistema público, graças a Deus. Eles têm, por exemplo, meta para gastar para investir em educação empreendedora. Sim. E eles têm, sei lá, cinco... Estou inventando. Cinco bilhões de ruedas? Eles têm critérios e tem que, né? Desde que você... Está elegível. Exato. Mas o que acontece? Se eles devolvem o dinheiro para o governo, meio que... Eles perdem a grana e eles perdem o fluxo do ano que vem. Então, chega a Laura que está próxima do final do ano... É, é fácil. Splurge. E eu acho que justamente é isso. A gente não quer que esse dinheiro que poderia ser um dinheiro transformador se torne um dinheiro simplesmente cômodo para uma trilha e para formar um empreendedor frustrado no final das contas. Então, se você startup está escutando esse podcast, a Eudelab está em interesse de captação. Então, tem aqui no link, a gente vai colocar um link para você se cadastrar e participar do DealFlow, falar com o Nelson lá que trabalha com a equipe da Eudelab. A gente tem uma troca de DealFlow muito constante, a Rural Ventures e a Eudelab. Então, se você está interessado, a gente vai colocar o link lá no LinkedIn, lá no Instagram. Não deixem de se cadastrar para que a gente possa conhecer a sua tecnologia e você não cair nesse limbo que a gente está falando aqui agora. E por quê? A gente, como Venture Capital, a gente dá dinheiro, mas muito mais do que isso. Agora, se você vai no FAPESP e FINEP, é só o dinheiro. É só o dinheiro. A gente dá dinheiro e dá QPI. Dinheiro e... QPI. QPI. Mas também conexões, né? E metas para crescer e para atingir. Então, se não, você tem o dinheiro e você está usando isso só para sobreviver. E o know-how que vocês, como ecossistema, a gente está falando de Rural, falando de Eudelab, falando de Arara, trazem para a mesa, é tão importante, porque é todo o conhecimento de uma vertical, assim, do zero, daquela mais bebezinha até aquela que está falando de inteligência artificial, acoplando todos os dados de inteligência, de operação agrícola para dentro do X. Então, olha a trilha de biblioteca que você tem de sucesso para aprender das coisas, como fazer, o que não fazer, conversar com o empreendedor, conversar com empresas, ter essa conexão. For o networking, que é muito importante. Global. A gente tem footprint em cinco países na América Latina, mas global também em outros continentes. Então, acho que essa conexão é muito importante. Integradores, integradores de ecossistemas. E muito hands-on também, a gente pega a startup, a gente pegou a startup que a gente investiu, vamos visitar todas as cooperativas do Paraná, leva junto. Porque não adianta você ficar por trás. O que eu falo para uma das startups que a gente investiu, eu falei, cara, você tem que ser um Corolla. Corolinha. O que é um Corolla? É uma definição no rural. É um Toyota Corolla. É botar gasolina, trocar o óleo, trocar o pneu e vai rodar. A hora que você tiver um Corolla, eu vou bater com você no mundo inteiro para vender seu produto. É isso. E hoje ele está um Corolla. Corolla é só colocar gasolina, trocar óleo e trocar pneu. Vai rodar mil quilômetros. Um milhão de quilômetros, na verdade. Então, assim, tendo, que eu digo, Corolla, é falando assim... Exposição, né? É, não é... É assim, tipo, tendo confiança no produto. Corolla é confiança, é confiabilidade. Você pode pegar um Corolla que você vai rodar um milhão e meio de quilômetros que só trocar óleo, fazer a manutenção em dia, vai rodar. Se você tem confiança no produto, cara, eu vou rodar com você até o inferno. A gente vai vender esse negócio e acabou. Então, eu acho que é muito isso. A gente tem muito hands-on de falar, cara, eu tenho confiança no produto, eu vou contigo vender esse negócio. conectar essas startups aqui com o nosso ambiente de projeto. Tem tanto cliente pedindo conexão. Cara, que coisa boa. Uma coisa que a gente faz e que eu acho que não é habitual do mercado, é que a gente tem uma troca de deal flow constante. Então, e não só entre a Edulab, a Rural e a Arara Seed, que você comentou, aproveitando esse podcast, um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. A gente tem uma troca de deal flow que não só entre a gente, mas também com outros ecossistemas, tanto anjos contra outras frentes, a gente troca porque, na verdade, a gente quer que aquele modelo de negócio que a gente achou legal, ele vá para frente. Então, a gente está ajudando o empreendedor lá na ponta. A gente não tem concorrência na hora de investir em um startup. Quanto mais pessoas investirem junto, melhor, para o chance de sucesso daquela startup. Então, esse a gente gosta de colaborar com todo mundo, olhar, cada um tem um ponto de vista. Vocês têm uma visão de abundância, não de restrição. Acho que é o diferencial de vocês. A gente troca reunião, a gente faz reunião junto, então acho que é... E isso é o que eu falei para o Tomás quando entrou para trabalhar com a gente. Falei, cara... Meu pupilo. Olá, Tomás. Meu bebê lá de Uberlândia que veio para dentro do ecossistema de rural e do Lab Araras. Maravilhoso. E aí eu falei, cara, vamos conectar. E aí ele já começou a fazer conexão que a gente já tem conexão com vários hubs, vamos fazer para dentro, vamos trazer o negócio para acontecer, entendeu? E tem feito um trabalho incrível. Começou bem, muito bem. Eu acho que faz sentido. Tomás, não vou aumentar seu salário, não. Mas muito legal e acho que assim, você hoje dentro da Deloitte, você olha para fazer criação de conteúdo, de, vamos dizer assim, de eventos, como que você olha? É um futuro. É um futuro? É um futuro. Então, a Marcia vem numa posição aí de entendimento do que são as práticas. Já são sete meses de Deloitte, quase oito. Ainda sou uma bebê caminhando. Entendo que a gente precisa ter essa eminência, é muito importante. Então, a gente tem o objetivo de alcançar todos os escritórios que a Deloitte tem em posicionamento. Hoje são 15 e em crescimento com mais sócios, que venham mais sócios, para que a gente consiga justamente fazer o que vocês fazem hoje com as startups. E seu trabalho interno, no começo, você tem que traduzir o campo para quem está dentro do Deloitte primeiro e depois você... Hoje existe uma iniciativa que está debaixo desse executivo que é o Luiz Otávio, que é o líder de indústria, que é o conhecimento, claro, uníssono do que é inovação dentro do agronegócio. Então, ele tem um papel de trazer essa transparência, trazer um ambiente quase que de troca, uma universidade do agro para dentro da Deloitte, para que consultores, qualquer curioso possa aprender conosco. Isso é uma iniciativa que está sendo amadurecida por ele, então, maravilhoso. Falando agora para mercado, como a gente comentou, tem a possibilidade de a gente criar esses eventos que são locais junto com outros escritórios e sócios para conversar olho no olho com essas cooperativas, com essas indústrias, essas empresas locais e a gente escanear como nós podemos ajudar através de inovação e inovação aberta. Projetos de tecnologia, seja a gente falar de SAP, de Oracle, whatever, a gente precisa transformar a forma com que eles estão se relacionando com os dados do mercado. E, ao final de tudo isso, a gente entende que precisamos fazer um wrap-up, né? Então, depois desses cases de sucesso, fazer um grande evento onde a gente possa celebrar todo o ecossistema de inovação e convidando todos os fundos para estarem junto com a gente, convidando todos os atores do ecossistema para conversar sobre passado, presente e futuro. Então, acho que até o nosso papel como ecossistema brasileiro de agronegócios e inovação é falar para o mundo o que de bom a gente está falando. A gente faz muita coisa, mas a gente fala pouco. E quando a gente é visto de fora para dentro, cara, eu não sei, a gente é muito julgado ainda, né? Somos vilões, olha o Brasil poluído. a realidade é o contrário, né? A Europa já cortou todas as florestas e está apontando para o Brasil. Não que eu acho que tem que cortar... Vai perder seu passaporte, hein? Cuidado aí, Tira, eu não quis jogar. Não precisa voltar mais. Mas eu acho que é isso. salva seu floresta porque a gente precisa de ar. Pois é, tudo bem, paga. Eu fiz aí, para. É um recurso natural que eu acho que não tem que cortar o Brasil, eu acho que tem que preservar, mas o resto do mundo tem que pagar porque está beneficiando o mundo. E quando você vai ver os dados do Sentinel, por exemplo, quando a gente está falando de agro, você vê o número de pastagem degradada que foi recuperada nos últimos anos. Sim. O dado só tem nos mostrado coisas positivas. A gente tem conversado com empresas grandes aí, a gente está falando de Bom Futuro, SLC Agrícola, Marge, todas elas. Esses caras têm falado, Márcia, a gente não quer mais abrir campo. Não, não tem, é caro, não é solo, não é sustentável. A gente quer transformar através de tecnologia, nos ajudem, bora. Então, assim, por que o mundo não sabe disso ainda? Por que a gente é visto como vilão? A gente é rei de sustentabilidade, é rei de caminhos aí de solução. Então, nosso papel é criar esses eventos, criar esses negócios, criarmos esse case e trazer eminência daqui para lá. Para que a gente consiga ter um rush de positividade para dentro de casa também. Eu acho que isso está ficando mais fácil agora com tecnologia, dando mais visibilidade dentro do campo. Exato. Porque antes era uma caixa preta, ninguém sabia o que estava acontecendo, era muito distante. E hoje, com tecnologia, satélite, tudo isso, está gerando muita informação e com inteligência artificial agora vai transformar isso em informação que o público pode digerir. Não sou o produtor. Maravilha. Na minha época, era uma loucura que a gente ficava louco para aquela sombra do satélite da Embratel sumir. Meu Deus, quando vai ser? 2017. Eu ficava contando para chegar a 2017, 2018. Não era. Beleza, não tem. Existe essa sombra ainda? Tem essas deficiências? Ok. Mas hoje a gente tem aí, por R$1.500, você compra a anteninha do Elon Musk e resolve. Meu sogro acabou de comprar a anteninha, R$1.500. E ele tem 300 MB de upload e 260 MB de download. Então, misericórdia. A quantidade, o que você pode fazer, você faz miséria. Tem startup hoje já vendendo o pacote com a Starlink. Aí. agora o seu é o limite. Eu acho que assim, eu nasci adiantada demais. Eu deveria ter nascido agora em 2022, 2023. O timing do mercado é tudo. O timing do mercado é tudo. O timing do mercado é tudo. Mas eu acho que vai ter uma migração muito grande de visibilidade do que é o Brasil. Até porque o Kieran comentou antes a gente não tinha essas informações, não tinha esses dados. Hoje a gente tem. só que a gente tem que aprender a comunicá-los. A conversar. E acho que vai acontecer, é natural, a gente tem que, até uma coisa que nós comentamos muito, pô, no passado a gente tinha que ir para os Estados Unidos para ver tecnologia. Hoje não, hoje o Brasil esporta tecnologia. Exato. Hoje nós estamos esportando tecnologia. Pode ser que nós estejamos usando a Starlink, que é dos Estados Unidos, mas, cara, o mercado é global hoje. Vamos usar tudo que tiver para fazer com que essas informações cheguem lá na ponta. Eu acho que uma ponta também, o agredito, agricultor, ele não é bom para fazer divulgação dele mesmo. Hoje, com os startups, tem cada vez mais pessoas que não são do agro entrando no agro. E esse é bom, porque se dá o exemplo do OnMedia, várias, né, que do sócio dele, são pessoas que têm uma visão e expertise em marketing e tudo nesse parte de conteúdo que as associações do agro, SRB, todos esses aí são cheias de pessoas antigas, né, do mundo velho. Então, acho que esse está mudando também. E como a gente, como empresas, a mídia de inovação de ecossistemas aqui como o Cubo, maravilhoso, como a Distrito, como outros ecossistemas, como Caldeira, como os Venture Capital, como a gente se une para transformar isso em data. e falar, cara, é abundância, nós estamos nos unindo para um bem maior. É um storytelling, né, que o produtor não tem, não é o mundo dele, né, esse storytelling, mas é do Venture e dos startups, tem que fazer um storytelling. Isso, ele saber que ele consegue resolver coisas complexas, com soluções objetivas e simples e que não é contratação de 60 startups, porque, acho que tem uma dificuldade também de saber contratar, porque hoje ele tem, a reclamação é, tenho mil mapas e não sei o que eu faço. Agora, como você contrata cada vez mais inteligente? Tem feito uma seleção natural dentro das startups? Elas têm inovado com maior velocidade? Tem tracionado em propostas de valor? Então, a gente tem crescido, né, esse mercado e o fazendeiro precisa parar de ter medo de contratar startups. Acho que isso é um ponto importante. É, esse é um ponto que eu estava conversando com... E é o nosso papel de comunicadores, né? É, na verdade, assim, eu acho que o nosso papel aqui é também não deixar com que... É meio que trazer uma validação para que o produtor se sinta mais confortável de contratar. E até um... Um pouco do que a gente está tentando fazer junto com a Rural e o Lab em parceria com outras frentes é meio que trazer e falar assim, cara, está tudo gravado, esse cara já participou do Rural Ventures, entenda o produto, entenda o que que ele faz, como ele faz, para que você possa chegar já com um entendimento mais sucinto do que que é a realidade daquele produto, né? Porque, às vezes, o que a gente vê muito e não tirando mérito, mas assim, existe um muito tech e pouco business nas apresentações que vão para o produtor. E o produtor, ele é o mais simples possível. Quanto mais simples possível, melhor. Então, a gente vê muito tech e pouco business no negócio. então, acho que a gente, nós temos um papel importante de falar assim, cara, está muito legal, está funcionando, mas precisa de um tradutor aqui. Muito anglicismo, né? É, precisa de um tradutor. Como que a gente vai se comunicar com o seu consumidor? Cara, você falou uma coisa linda. Quando a Luagro nasceu, sabe qual era o nosso... Slogan? São marketplace inteligência em geolocação de máquinas de grandes agrícolas. Aí eu falei, Jesus! O que que é isso? E daí o produtor falava assim, cara, isso é um negócio que eu nunca vou conseguir pagar. Aí eu falei, não, eu só custo X reais. E de repente, eu lembro, quando foi uma virada de chave, a gente estava em um evento da Estartes. Fui descer um elevador com um executivo da SLC, que hoje, adoro ele, Márcio, se você estiver ouvindo. Te amo até hoje. E a gente, eu ia pegar um remédio para dor de cabeça, eu falei, como que eu vou falar que eu sou marketplace inteligência de geolocação de máquinas e implementos agrícolas? Eu olhei para a camisa, eu falei, tá difícil fazer negócio com ele, eu vou ter que improvisar. Falei, Márcio, é o seguinte, tá difícil fazer negócio com você. E dele, quem és tu? Falei, eu sou a máquina certa no momento certo na porta da fazenda. E dele, tu promete, tu cumpre aquilo que tu está me dizendo aqui dentro desse elevador? Coisa mais linda, eu lembro do rosto dele se iluminando. Falei, prometo e eu deixo esse maquinário dentro da sua fazenda pelo menos 10 dias úteis antes, organizado e montado para entrar em operação. Puta, ali acabou. Eu traduzi para ele aquele e a máquina certa, no momento certo na porta da fazenda. É isso. Identificou o problema dele, né? O problema dele, resolvi. A solução simples, ele não quer saber como você vai fazer, mas ele quer saber que vai resolver o problema. Cara, e o ponto? A gente saber que a minha primeira contratação não foi lá. Isso foi uma primeira relação que foi um learning, learning by doing, doing learning, mas uma das coisas que na época eu era acelerada pela ACE, adoro também ACE, e eles falaram, Marcia, tu já quer começar grande? Do dia para a noite? Já quer atender 40, 50 mil hectares? Você está em processo de validação, você ainda é uma early stage. Você precisa provar o seu valor. Você tem um ramp-up aqui de amadurecimento da sua equipe, de operação, de entendimento, de clareza. Então, atenda a pequenos produtores, prove o seu valor, valide o seu negócio, vá construindo cadência e grana para trazer cada vez mais camadas de tecnologia, para você sair da vala comum, e com isso você vai penetrando outros mercados mais maduros e outras empresas mais maduras. Então, até o recado para as startups, olhando lá para a câmera como os meninos dizem, startup não tem a velocidade de já começar grande. Comece pequeno, valide pequeno, prove seus números e daí você olha para o investimento. Acho que esse é um ponto importante. É fazer a gestão da ansiedade desse empreendedor também, saber que não é de hoje para amanhã que você está lá na Nasdaq batendo... E vai aprendendo, porque se você fica com uma ideia fixa que você vai resolver um problema específico, aí depois você vai ver que não é bem assim e você vai aprendendo e não funciona. O problema chega até a gente e o empreendedor fala assim, cara, o que você está fazendo? Não faz sentido. O dia que eu invalidei a minha primeira hipótese foi o meu melhor presente. Falei assim, cara, eu quero fazer compartilhamento de máquinas para que ele tenha maior utilização. Ele usa três meses, nove meses parado. De repente, ninguém mexia na plataforma. Não é possível. Um dia eu liguei para um fazendeiro que falava que me amava e falei assim, não é possível. Você fala que me ama. Mas você não me usa, né? Você não usa a plataforma. Mas, Márcia, deixa eu te trazer isso aqui. Ele me trouxe diversos cenários do porquê que ele não estava. Eu falei, quanto valor! Cheguei lá para a equipe, gente, está tudo errado. Está tudo errado. A gente precisa pivotar, a gente precisa organizar. Talvez a persona não está certa. A forma, os modos operantes, os modelos de negócio. E foi assim que a gente começou a tracionar melhor. A primeira coisa que a gente faz como investidor é escutar o cliente. Exato. Se você não tem cliente ainda, você não está pronto para investir porque você não vai dar a resposta que a gente quer, é o cliente. A gente escuta o cliente e fala, bom, eu acho que seu produto é bom, aquela cliente valoriza, sabe o valor disso, mas se você não tem cliente ou o cliente não valoriza o que você tem, não paga? A gente não vai investir. Não vai investir. Tem que escutar o cliente. Pessoal, estamos chegando ao final. Infelizmente, tudo que é bom passa rápido. E antes da gente finalizar, Márcio, eu queria perguntar para você que tipo de material você consome para ficar antenada com o mercado, se é livro, se é podcast, se é... Hoje em dia a gente tem muito daquele lá do... Como chama que a gente é? Do Thomas lá, o Upstream, né? É. Você passou um novo para mim essa semana. Como é? Substack. Substack, mas qual que era? A outra é Prime Future. Prime Future, é. Então, é tipo, é isso, né? Dicas. Antigamente, você tinha que consumir só livro ou jornal. Hoje, você tem uma infinidade de formas de consumir informação, conteúdo, até propriamente o LinkedIn para ficar atualizado. Qual que você usa hoje? Cara, todos os dias, podcast number one. Então, e eu vou variando os podcasts e vocês estão comigo, finesseira, às cinco horas da manhã. Olá. Eu olho muito para relatórios de futurismo também, acho que esse é um ponto importante. A gente tem uma área de futurismo lá dentro da Deloitte para a gente começar a entender o que são os cenários futuros e como que a gente pode concluir isso dentro de agro. Então, dentro do meu corporate, no meu dia a dia, podcasts em geral, notícias, cenários de economia, a gente está vendo aí como que uma crise de guerra na Ucrânia está movimentando e tendo que ter uma reinvenção dentro da cadeia de valor olhando para fertilizantes, como que a gente precisa ser criativo. Sim. Então, olho para cenários econômicos que a gente precisa ter. Dentro da firma, eu olho para futurismo e é claro, para os nossos projetos como aprendizado, mas ao mesmo tempo eu procuro me conectar com o ecossistema de inovação. Legal. Porque eu acho que a maior velocidade que eu consigo, acho que o conteúdo com maior velocidade de entender o que é dor, 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 é conversar com esses meninos, é conversar com esses empreendedores. Porque se eles estão direcionando algum esforço ou total esforço, porque é a vida deles, é porque eles estão enxergando oportunidades que a gente muitas vezes por trás do muro não está conseguindo enxergar. Então, eu tenho que ter uma cadência de inside in, inside out, outside in e fazer esse fluxo de informações acontecerem dentro da minha vida. Legal. Muito bom. Márcia, muito obrigado por participar do nosso episódio. Gostaria de agradecer principalmente a você, aos nossos ouvintes e amigos e aproveito também este momento que nos sigam no Instagram arroba rural.ventures e na sua plataforma de podcast preferida. E vamos gravar, vamos marcar a Márcia no LinkedIn, no Instagram e assim que estiver no ar, todo mundo vai conhecer um pouquinho mais da Márcia. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história. E é sempre um prazer receber pessoas do ecossistema para conversar sobre história e sobre empreendedorismo. Bora lá, bora ajudar. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.